A gente vai começar a edição falando de Abaité, né Denise? Onde a polícia apreendeu um suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e inclusive apreendeu com ele uma grande quantidade de material. Isso mesmo, Ricardo. Olha só, durante essa abordagem a polícia localizou vários e vários materiais. Olha aí, vamos mostrar fotos desta apreensão lá em Abaité. A polícia apreendeu munições calibre 22, duas barras de maconha, outras porções da mesma droga, papelote de cocaína, pedra e farelos de crack, além de um caderno de anotações do tráfico de drogas, um celular e duas balanças de precisão. Esse homem de 27 anos foi preso e levado para a delegacia e autuado por tráfico de drogas. Já está no presídio agora. Ricardo. Denise, deu para ver na foto aí uma grande quantidade de droga, de material que a polícia tirou de circulação. A gente tem que sempre valorizar esse tipo de apreensão aí, porque a polícia evita outros crimes. A gente sabe que o tráfico de drogas acaba motivando ali assaltos, homicídios. Então é sempre muito importante quando a polícia consegue prender os envolvidos com o tráfico e tirar essas drogas de circulação. É isso mesmo. E são três vias para que a polícia possa chegar até essas pessoas, até esses materiais. A primeira, por denúncia anônima, a população pode colaborar, pode denunciar 190, 181. Às vezes nem é preciso se identificar. A outra via, por investigação da própria polícia, análise de dados, enfim, investigação. E a outra, por patrulhamento. Às vezes os policiais estão ali em determinadas circunstâncias, rodando, fazendo patrulhamento pelo bairro, identificou algo suspeito, para e faz a abordagem. Então são três vias para que a polícia chegue até esses suspeitos. Então é importante ressaltar esse trabalho também da polícia militar. É, e como você bem disse, Denise, a investigação, o patrulhamento são muito importantes de fato. Mas eu acho que essa participação da população, as denúncias, elas se destacam, né? Porque a polícia muitas vezes não vai adivinhar, não tem pistas para começar uma investigação ou para descobrir certas coisas. Então é com a colaboração de você aí de casa, com uma informação que pode parecer insignificante. Mas a partir disso a polícia consegue fazer o trabalho dela e chegar, desvendar tantos crimes, né? O olho da polícia não está em todos os lugares. Por isso que é importante ter essa participação da população para denunciar, para contar o que está acontecendo, se tem algo incomodando. Muitas vezes as pessoas podem ficar, assim, um pouco preocupadas, com medo. Ah, se eu denunciar vai ficar sabendo que sou eu. Mas é bom sempre falar aqui que existem formas, como o 181, dessa denúncia ser anônima. Você pode ligar de qualquer telefone, não precisa falar o seu nome, não precisa falar quem você é. O importante é a sua informação. Exatamente. Não precisa se identificar, eu disse que denúncia 181 está aí para isso. E a gente está ajudando nós mesmos, né, Denise, evitando problemas aí. Obrigado, viu, pela sua participação. Qualquer coisa a gente se fala de novo. Certinho, volto sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.